Música Uma cobra que cobrou, uma cobra conhece outra cobra, não precisa dizer que é cobra. Eu vivo no ninho de cobra, cobra que cobra na morte, uma cobra conhece outra cobra, não precisa dizer que é cobra. Vivo no ninho de cor, cobra que cobra não morre Uma cobra conhece outra cobra, não precisa dizer que é cora Vivo no ninho de cor, cobra que cobra não morre Uma cobra conhece outra cobra, não precisa dizer que é cora Vivo no ninho de cor, cobra que cobra não morre Uma cobra conhece outra cobra, não precisa dizer que é cora Deixa ela falar, deixa ela falar, deixa ela falar